300 milhões de reais estão disponíveis para equipar o atendimento da Defensoria Pública em todo o país. A linha de crédito é exclusiva do Pango Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para ampliar o acesso à justiça. A repórter Carolina Monteiro mostra como é o dia a dia das pessoas que buscam a ajuda de um advogado público para resolver causas que não conseguem pagar. Cícero teve o carro apreendido pelo Detran do Distrito Federal. Para tirar o veículo do depósito, precisa pagar uma dívida de quase 1.800 reais que não pode ser parcelada. Ele conta que não tem como pagar tudo de uma vez e procurou a Defensoria Pública em busca de ajuda. Eu quero que parcela essa dívida aqui dos dias que os carros ficam lá parados. E o restante já paguei tudo. Criada pela Constituição Federal de 1988, a Defensoria Pública permite que pessoas como Cícero, que não tem dinheiro para pagar um advogado, tenham acesso à justiça. Antigamente havia um pedido de especificação de renda. Então até tantos salários mínimos nós poderíamos atender ou não. E hoje em dia não. O que existe é a avaliação de caso a caso. Às vezes a pessoa até recebe, tem rendimentos brutos de alguma monta, até significativos, mas ela encontra-se em situação tão difícil. Ela está com tantas dívidas, ela tem uma situação de sustentar tantos familiares em que ela precisa da Defensoria Pública porque ela não pode pagar um advogado. Agora as Defensorias Públicas contam com uma linha de crédito no valor de 300 milhões de reais para modernizar o funcionamento e ampliar o acesso à justiça. O recurso é resultado de um acordo assinado entre o Ministério da Justiça e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A necessidade de mais investimentos foi observada depois da divulgação do terceiro diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil. O levantamento mostra que, em média, pouco mais de 2,5% do orçamento da Defensoria Pública foi direcionado a investimentos na própria instituição. A partir desse financiamento, aquele cidadão lá na ponta que é atendido por um defensor vai ser muito melhor atendido, porque o defensor vai ter à sua disposição maiores mecanismos que antes ele não tinha. Então isso vai ser uma defesa muito bem feita para essa pessoa.